E aí seus Wattes, beleza? E hoje galera, começando a raiva do vídeo pra vocês aqui no canal do Ador Hornet e rapaziada mano, hoje eu estou em São Paulo mano, isso mesmo velho, olha que rua bonita mano, eu acabei de tirar várias fotos aqui pro meu Instagram, quem não me segue mano, primeiro link na descrição do vídeo na moral, eu vou devolver esse carro aqui agora e hoje tô indo lá pra localiza e velho, só que eu tive que parar nessa rua aqui nervosa pra me tirar umas fotos velho ó, o Thiago já pegou o carro dele aqueles que não estão ajudando a gente aqui em São Paulo porque eu sou meio perdido aqui mano, que lugar bonito velho, na moral mesmo mano, vamos partir nessa, que se eu demorar muito, vai Thiago vai, pode ir seu Zé Ruela mano, se eu demorar muito o que acontece, é eu vou ter que pagar mais uma diária desse carro, tá ligado? e mano, é 300 reais a diária desse carro, e eu nem quero ficar com ele o Thiago já buscou o dele, então eu quero ficar andando agora com o Thiago e devolver esse carro aqui mano, a nossa missão é chegar lá antes que o horário se encerre, tá ligado? se esgote bom, eu vou soltar a câmera aqui um pouquinho que eu preciso passar o cinto mano, o que eu gosto aqui em São Paulo é as pontes, mano olha que ponte da hora mano, uma ponte vai pra outro lugar e se você erra uma ponte demora muito pra você voltar do lugar que você tava, tá ligado? então tem que prestar bastante atenção e eu tô meio que atrasado, tá ligado? porque daqui a pouco eu vou perder 300 reais se eu não conseguir entregar esse carro aqui hoje então o bagulho tá louco tá tipo Veloce Furioso velho, na moral se eu perder o horário de entregar esse carro hoje eu vou ficar tão triste, velho tipo trezentão, 300 reais dá pra comprar tanto lanche, velho com 300 reais imagina o tanto de lanche que eu não vou ter comido porque eu tô ficando mais um dia com carro que eu não preciso é mano, é trezentão, é trezentão muito dinheiro rapaziada, chegamos mano, demorou um tempão e tomara que eu não pague 300 reais sai da minha frente, ô seu Zé Ruela quê? não precisa não vai, 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 vai mano, cheguei aqui na localiza velho, na moral eu fiquei sabendo que aqui na cidade que eu tava tem uma localiza eu ia lá lá pra São Paulo mas eu fiquei sabendo que aqui tem então acho que vai dar certo então deixa eu ver se eu consigo devolver o carro aqui eu não sei mano, eu acho que é aqui, mano eu posso deixar o carro velho, na moral Thiagão acho que deu certo, né mano não vou precisar pagar uma diária a mais não deu, mano é três e meio tinha que entregar então, é três e meio olha o que era são três e sete deu certo, mano vai lá, entrega lá vou entregar demorou, mano tem que pegar as coisas do carro as malas para o carro aqui do lado pra nós tirar as malas e aí, mano, beleza? devolver o carro aí tá de boa? seu filho? assiste nós? da hora, hein, mano você tá doido, mano eu tenho que devolver eu tenho que devolver esse carro agora, mano senão eu vou pagar trezentão mais caro se tá maluco vou ficar com mais uma diária não quero pagar outra diária agora eu quero não pagar quero comer lanche esses bagulho trezentos reais eu quero comer muito lanche, certo? não é verdade? não é mesmo? vou, mano pra falar a verdade aqui trezentão como um monte de lanche não vou pagar mais uma diária é, com certeza beleza? meu filho acompanha o rapaz manda um abração pra ele lá então mano, eu acho que é isso vou, vou vou postar lá no canal rapaziada é o seguinte vou aqui pegar o resto das coisas acho que tem mais algumas coisinhas aqui ali ó a mochila do Thiago que ele deixou ali mano, acho que é só isso vou fazer o seguinte Thiago, você vai pegar as coisas que tu cai enquanto eu vou acertando lá? vou acertando lá você pega as coisas que tu não cai? fechou aí o Thiago pega aí as coisas, já era Thiaguinho sobrou alguma coisa dentro? tá aqui ó olha o que que você esqueceu o que? olha aqui o que? olha aqui dentro o que? olha aqui ah, cala a boca você vê não, não tem o que fazer né? tá tudo certo? tudo certo fechou então? é nóis é nóis, tamo junto obrigado pela simpatia dá um grande abraço pro seu filho lá rapaziada ele ligou pro filho dele um beijão Miguel de oito anos né? aí ó aí ó mano, falou que é fã do canal então deixa o like aí no vídeo Miguel é nóis, tamo junto hein falou só passar com as meninas fechou pode deixar agora eu vou acertar tudo certinho? tá bom ó meu esse aqui pronto rapaziada, devolvido glória a Deus ué, foi rapidão eu ganhei nem falei nada que demorou falei, glória a Deus que tudo tá certo vai tomando um rabo, seu Zé Ruelo olha, não esqueceu a vida lá não né não, tomara que não nossa, seu carro ficou bonito hein Thiago mas vai, agora eu quero andar deixa eu dirigir deixa eu dirigir tô perdendo tô perdendo tô perdendo tão desgramado chato, cara eu te trouxe aqui pra buscar esse carro velho aí desgramado ó, senta aí vai logo desliga essa música aí que vai que dá com a ProWight aí no meu vídeo nossa, que louco dá uma sensação de montanha russa é mano tem uma montanha russa mesmo viado, o barulho ali doido hein mano porque liga o... tem que liga o compressãozinho mais rapidinho tipo, 40 segundos pra encher de novo, entendeu? então ó muito obrigado aí ó por localiza aí a próxima vez você podia dar um carro de graça pra mim né olha a propaganda que eu faço pra vocês aí ó senão eu vou pegar ali ó no outro cara ali ó quem quiser me dar um carro pra mim andar aí eu tô aceitando eu falo bem do lugar sai por aí? eu não estrago o carro e agora, tio? onde que você vai? vambora agora a gente vai numa loja que vende rodão de carro, sabe? ah, você vai colocar uns rodão no seu carro? eu quero colocar daí você também já queria dar uma olhadinha pra ver a roda do Z aí a gente já vai aproveitar pra fazer tudo isso ah, demorou rapaziada a viagem aqui de São Paulo mano está apenas começando é... a gente já fez muita coisa a gente chegou a gente já buscou o carro do Thiago que é em outra cidade a gente já veio pra outra cidade devolveu o carro aqui na localiza já almoçamos mano, o bagulho tá louco já viemos devolver o carro agora a gente vai ver roda de carro e mais tarde a gente vai lá na casa da Dani e Dani lá do Cris não sei se a gente vai na casa do Cris ou na casa da Dani eu fiquei sabendo que agora os dois estão morando em casa separados agora eu fico confuso é... mas os dois tá... eles não estão tão juntos eles estão separados mas toda vez que eu vejo eles estão juntos vocês estão me enganando, né? é... vocês só pecam hahaha ela mora na distância ela é o amor e aí? eu penso que me engana rapaziada consegui voltar só agora mano depois que eu devolvi lá o carro demorou tanto pra chegar tanto pra chegar Tiago vem aqui Tiago mano, a gente tem que contar uma história pra vocês que a gente não conseguiu chegar na casa da Dani naquela mesma hora saio saio de satanás Tiago, você para com isso Tiago, sai fora, Tiago sai fora, ô sai daqui desdraminha olha aí que acabou mano, fala que ontem a gente passou um sufoco, mano aham ué? não, fala mesmo que a gente deve dormir no meio da... tá escutando de direito mano... vai levar um pedido pra porco aí vai mesmo, a porco pega o dinossauro, vai morder morde porco, morde aqui ó ô Cris, eu vou falar com você Oi beleza? e aí? mano, sabia que ontem a gente dormiu no meio da estrada hã no meio da estrada porque ele não conseguia mais dirigir, mano tá vendo aí, né? a cidade que a gente deixou o carro é muito longe e a gente ficou a noite inteira sem dormir pra vir pra São Paulo velho, foi uma correria, velho mano, a gente parou num posto pra dormir e chegou aqui de madrugada cansado aí eu dei um oi pro Cris e um oi pra Dani que tá lá em cima e morreu e mano, dormi, capotei e hoje eu tô animado eu não voltei com o vídeo, tipo, morto porque velho, eu não conseguia eu tava assim ó ela tá meio que eu dormi cansado, hein ontem, né? nossa, você tá maluco mano, ontem foi um dia que meu amigo a gente ficou curado por quase 24 horas quase 24 horas sem dormir, mano é, mano e na estrada cansa mais ninguém oi? na estrada cansa mais ainda de ficar, tipo, sem dormir na estrada é horrível não, é horrível a gente, tipo, eu tava assim ó a gente... eu acho que a Dani... ah, acho que a Dani abriu a porta ali tá um solzão vai pra uma... foca em cá bom, rapaziada, então é o seguinte cheguei aqui na casa da Dani aqui em São Paulo vou ficar esses dias aqui e velho toda vez que eu venho pra São Paulo eu venho aqui Cris mordeu? mordeu quase que ao vivo mano o seguinte o Jack tá chegando tá vindo ou não tá? tá chegando logo é doido, mas eu fiz quatro mano, tá vindo uma coisa pra gente beber, velho porque, mano eu tô tentando errar a chavinha também, né? vamos fazer um churrascão hoje então eu vou dar um... um alô pra Dani vamos ver se ela já tá pronta porque senão, né? não tá pronta não dá aí se tá bom, não vai dar mano bom, rapaziada a Dani ainda tá lá no banho mas é o seguinte eu já tive uma outra ideia já que eu vou gravar um vídeo de churrasco eu vou gravar um bagulho muito louco a Dani ainda não tá ligada que eu tô aqui, tá ligado? ontem só põe um oi oi, tchau tchau e foi um bagulho louco é o seguinte eu vou gravar um vídeo agora invadindo a casa dela então, mano, eu vou acabar esse vídeo agora vou sair daqui da casa Cris você me ajuda nessa? eu tenho que prender a forma é se não for fazer barulho ela vai não, não na verdade, pode até deixar que aí ela vai achar que vai de verdade ela vai, ela vai se assustar não, mano então é o seguinte vou gravar esse vídeo agora a Dani nem tá ligado eu vou catar, eu vou sair eu trouxe todo o bagulho velho se liga no próximo vídeo, mano que vai ser invadindo a casa da Dani ela não tá nem ligada vou fingir que é um assalto tá ligado? bagulho louco, velho e mesmo que ela tivesse ligado eu tô ligado que eu já te vi assim agora eu tô com susto é, mano eu soube aqui ô Cris aí ele aí eu não, vou te falar aqui da trollagem ele nossa, trollagem boa porque eu assustei então, mano nervoso, né? então é o seguinte, mano eu vou deixar esse vídeo por aqui espero muito que você tenha gostado se você gostou desse vídeo deixe muito seu like se inscreva no canal se você não for inscrito demorou valeu falou fui chefe foi chefe mano eu boto a danzinha depois á Não, 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 não